Salve, salve Nordeste É com respeito e consideração que eu conto essa história De um guerreiro bom que foi embora Deixou saudade ardendo em nossos corações Até agora a ficha ainda não caiu E nem parece que o nosso parceiro partiu Mas acredito que esteja em um lugar de paz Longe do ódio, da maldade e de Satanás Descansando bem perto de Jesus Vivendo bem tranquilo no caminho da luz O moleque era bom, o moleque era sinistro Sem miséria, curtia com os seus amigos Conquistou respeito em várias quebradas E no buraco de Afonso deixou sua marca de um eterno campeão Nos protegia dos verme e dos alemão Tinha suas falhas como um homem qualquer Mas amava sua família e sua mulher Nada faltava porque ele não deixava Fortalecia os parceiro quando precisava Perdoou muitos vacilos, muitas mancada Porque tinha amor dentro da sua alma Saudade do eterno Galalau Saudade destruindo o meu astral Mas acredito que um dia vamos se encontrar E essa do que me consome vai se acabar Saudade do eterno Galalau Saudade destruindo o meu astral Mas acredito que um dia vamos se encontrar E essa do que me consome vai se acabar Muita gente cabia dentro do seu coração Seus guerreiros Zé, Arisso e Lobão Tinha consideração por todos seus irmãos Dudu, Joca e Gilmar, seu amado irmão Infelizmente esse fato nos entristeceu Mas tá de boa porque sei que ele está com Deus Muitos invejosos disfarçado de amigo fiel Aparência de mel, mas era puro fel O moleque superou muitos obstáculos Morreu como um homem e por isso foi aclamado Aplaudido de pé na hora da partida O Jaiuto partiu mas sua história fica E a borracha do inimigo não vai apagar Do Galalau eterno sempre vamos lembrar Saudade do eterno Galalau Saudade destruindo o meu astral Mas acredito que um dia vamos se encontrar E essa do que me consome vai se acabar Saudade do eterno Galalau Saudade destruindo o meu astral Mas acredito que um dia vamos se encontrar E essa do que me consome vai se acabar Saudade do eterno Galapa Saudade do eterno Galapa